Liturgia do dia 16 de março, São João, Evangelho São Lucas 11, 14 e 23. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da Tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos. Amém. Evangelho, Lucas 11, 14 e 23 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, Ele espelha os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, e para pô-lo à prova. Outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebul. Ora, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobreviver outro mais forte do que lhe o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim, quem não recolhe comigo, espalha. Palavra da Salvação Santo do dia 16 de Março São João de Brebe Eu fui companheiros Oração Deus Todo-Poderoso, que destes aos mártires santos João de Brebe Eu fui companheiros a graça de sofrer pelo Cristo Ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé Como eles não hesitaram em morrer por vosso amor Por Cristo nosso Senhor Amém Preces da Comunidade Irmãs e irmãos Roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda Pelo Santo Padre, o Papa Francisco Nossos Bispos e todo o clero Com todo o povo confiado a seus cuidados Pelo Brasil E todos que trabalham e cuidam do bem comum Pelo fim da pandemia Pelos doentes Pelos que perderam seus entes queridos Pelos viajantes Pelos encarcerados e suas famílias Pelos que se sentem abandonados Por nossa comunidade Reunida com fé e devoção No amor e temor de Deus Pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus Pelos pedidos de todos que oram conosco Por nosso canal Nossos inscritos Nossos membros E seus entes queridos Possam agradar-vos Ó Deus As preces de vossa igreja Para que recebam por vossa misericórdia O que por nossos méritos não ousamos esperar Por Cristo Nosso Senhor Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu na Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave José Homem justo A sabedoria é convosco Bendito sois vós entre todos os homens E bendito é Jesus O fruto de Maria Vossa fiel esposa São José Digno pai davítico de Jesus Cristo Rogai por nós Pecadores E obtende-nos de Deus a divina sabedoria Agora é na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é para sempre Amém Fique conosco em oração Deixando seu like E se inscrevendo em nosso canal Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém Amém Amém